Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Estão gentil Mi amor Não se senti bufada Gana a pegar o bom braçal Mas como o castalho com mim Hoje agora sigo O que se passa sem mim Hoje agora sigo O que se passa sem mim O que se passa sem por Cabal e pele Mágoa dos coraçal Cabal e pele Viva os sombri Amo a espécie bufada Sima vota Dimension se sente La confesa Dianzomi O que se passa sem mim Sima vitação O que se passa sem mim O que se passa sem mim Na confesa Sabi Quem que você acha que você faz ele? Que bom, que bom Hoje eu consigo Mão que isso passa sem mim Hoje eu consigo Mão que isso passa sem bom Cabo de pena Mágoa dos corações Cabo de pena Vivi desolidões Não entendi bem Se não vou ter vencido Muito bem Se mmm Compensar São meu pé Cripto 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 Votava Cripto Se não vou ter vencido Cripto Cripto Deus te abençoe. O que é tua foda? 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 Força e amor Não, pode Eu levanto aquele modo para mim também Para que a gente sabe Babacho Se não, você não pode cantar mais Se não, você não vai parar Ok? Sabe, sabe Essa Bagamboa é uma homenagem ao grande homem Zeca e Rinaldo Eu não sei quem é que é cunha? Vamos fazer uma homenagem Eu não sei as consensas Eu não soube Você sabe cantar para ele, ok? Agora, você sabe. Nós sabemos que Gamboa é para Zeca e Zezé também, Dinha Rinaldo, ok? O salvo de palmas para esse comandante. É isso que é na Orlândia. Zezé com Zeca, que palmas? Tudo bem, tudo bem. É isso que você não sabe. Tchada grande. Tchada grande. Tchada grande. Tchada grande. Tudo bem, tudo bem. Eu sou chiquei no meu coração. Deixe um aplauso. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu sou chiquei cheio de emoção. O Zezé, carinha de nada. Porque é rei de punaná. O Kingo-jabu, tá cantando. É uma alegria, apanhar sua hora. Tchada grande. Nas histórias de Funaná O tente é o que conta Nas histórias de Funaná O tente é o que paga É um orgulho pra mim Ora, se não tá falha de boa É um orgulho pra mim Sentimento cada vez mais forte Aquele famoso é quem é de nada Sandro Monteiro Já pediu mais vida, mas é Deus que te damos Já pediu mais vida, mas é Deus que te damos Felicidade, mas é Deus que te damos Sabi! Já pediu mais vida, mas é Deus que te damos Já pediu mais vida, mas é Deus que te damos Felicidade, mas é Deus que te damos Vamos continuar sempre com dor Sabe? Ei! É sim! Ui! Tudo que é Deus que te damos Tchau! 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 Felicidade, mas é Deus que te damos O papo continua sempre conosco Não, não se purifica Para mais um Ok, não é? E não assim? Quem é que cresce, levanta a mão Quem é que não, faça isso para mim E se próprio Não vai, irmão Ok, não é? 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 O Sandino Superstar! Yeah! Festa verde tem tudo com o bata Bota a placa, nossa pinta mata Se pode bem, eu estou à vontade Basta ali é com a duridade Oi, bem-vindo, seu bem da paz Clama o bode, deixa-o para trás Não combate, sou a vivação, sem confusão Só não bata, amor Fume, bebe, morde a oportuno Tudo todo, de lá de nosso amor Não peça para, não peça para hoje Siga a curta, solta aqui a coisa O pés para a dieta, o bode é minto O bode é hoje no sapatel bonito Yeah! O sapatel bonito, ok? Vai! Assim! Festa verde na cubata Hoje nos dá a pinta mata Me mistura ou já prepara Hoje em ti machina o casta para Ei, cubata Oh, cubata Ei, cubata Ei, cubata Ei, cubata Oh, cubata Ei, cubata No santo da casa, a gente tem que vai-me Quem gosta de passar sabe Tudo com as mãos, não tem tudo pago E quem é loto é tudo fiado Toma a menina, ninguém tem privado Mas é demais, isso é de uma balada Esquisa amada, roda a mão fora Nunca sabe dessa loucação O que não estou fazendo, não é bom Cireira, sei o sempre mais pesado O que não estou fazendo, não é bom O que não estou fazendo, não é bom O que não estou fazendo, não é bom É só comendo É só comendo Festa verde na cubata Hoje em ti machina A vida boa de tu combata Te reza da filha para nada agafado Não vive, não entende, não esqueça o passado Não come, não bebe, dinheiro, parado Se burra, conhece de outro mundo E a volta chega ali, não tem tudo Só conta bruto, já sabe qual é Hoje nós morres a manter em pé Luta com o divino, se crê, se quer crê E a gente flota, sabe da dueta Já na gelo, tô com o confanada Se depois sabe, morra é canada Morra é canada, morra é canada, o quê? É com a taxa de bebê Já sabe melhor que você beija Sem dólar não temным Só conta bruto, já sabe que você Não tem ainda, mas quer trungá Mas na gelo, não tem elim Já sabe lista, que você tem alta Depois sabe que você é Sereibta, sua dúuta, que você Não tem elim Só conta bruta, que você sabe Quê que você é A gente falana, o quê? Nu bem! Nu bem! Cubata! 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 Festa beijo na cubata, hoje não está a pinta-mata Mini estudo já prepara, hoje é te macho e nunca está parado Cubata! 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 Obrigado, ok? Obrigado! Ok, gente, última música, ok? Sem perder tempo Criatura de uma natureza Está francha Está naquele mural para me lançar um novo son Ok? Se você crescer na minha vida, você levanta a minha vida Mas tudo de uma vida Tudo de uma vida, tudo de uma vida Tudo de uma vida, tudo de uma vida Que mundo, que mundo, que mundo Para me dizer que nós somos no Canadá Amigos no Canadá Amigos no Canadá Ok? E nós que te manda Se! Que mundo, que mundo, que mundo, que mundo Bambuachou, bambuachou Eh! 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 Se que serve, ministro, bambuachou, bambuachou Eh! Dabuachou Aqui Comunista! Comunista! Semunista! Todo mundo que você tem na vida e Todos os receiverter temos a crispy De que merevoir Asso horas E o importância da vida Você não pode levantar a boca. Sim! Aqui, Angelou. Não é bom? Depois que me cochevam Pensem-me a ser diferente Nos relações Depois que me contravam Pensem-me a estar livre De todos os sofrimentos Pensem-me a estar livre Sim! Aqui Bavara Comunista Para todos os brigados do coração Ei! A minha vida 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 Para tudo que Que não passa Juras e promessas Hoje A minha vida A minha vida Que é coro? A minha vida 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 Minizikasa, Kubata Enos Mabopo diz que se mudou Douto dunha mor Manuka boca sofrer Mas a bobo deixa misor Com falta vivo amor Sembo carinho, baby Sembo carinho, baby Don't shake my hand Manchona Mas o tempo impede e go Sabe? Amor Que eu vejo andar Xê! 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 Gamboa Nyo se sabi Grioventura gen, serimo un po' altura Nyo se sabi Nyo se sabi Grioventura gen, serimo un po' altura Nyo se sabi Grioventura gen, serimo un po' altura 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 O Conеж với Myo se sabi Grioventura gen, serimo un po' altura Grioventura gen, serimo un po' altura Dio maf Tëhchi, serimo un po' altura Goste de abençoar a minha Eu adoro a minha sublimação Deixa eu seguir assim Leva-se um passo pra trás Goste de abençoar a minha Eu adoro a minha sublimação Deixa eu seguir assim Leva-se um passo pra trás Goste de abençoar a minha Eu adoro a minha sublimação Vai, com volta a cara atrás E nós, que tem volta a mais Nem um tempo pra pensar Hoje li, goste li Foi um ponto final No, 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 no Nunca tem chance pra voltar Deixa eu seguir assim Leva-se um passo pra trás Goste de abençoar a minha Amor, eu adoro a minha sublimação Deixa eu seguir assim Leva-se um passo pra trás Goste de abençoar a minha E nós Deixa eu seguir assim Nem mais um passo pra trás Deixa eu seguir assim Deixa eu seguir assim Nem mais um passo pra trás Pra ele, você sabe Obrigado, obrigado, obrigado E você gosta ou não? E você gosta ou não? E você gosta ou não? Diretamente pra casa Está lá e foi toro, ok? Sei Nesta canta comigo Enquanto tenho dúvida Mambo foi feito Sob a mim Enquanto tenho dúvida Sou cobo Minha bimino Enquanto tenho dúvida Mambo foi feito Sob a mim Tenta Na minha melodia Procura Um ponto do universo Palavras mais bonitas Versos mais completos Pra comparar o meu sentimento Um momento que possa ver Mambo é minha rainha Nem que vou saber Mambo é minha preciosa Nem que cantar Nem que gritar Pra todo mundo saber Mambo é Mambo é Yeah E a luz que está ilumina A guquita mata Minha sede e rir Minha rosa preferida Minha rosa preferida Minha rosa preferida Minha rosa preferida Razão 10 versus grita Melodia quinta canta Mambo é minha hora Minha rosa preferida Com coração alegria Minha rosa preferida Minha rosa preferida Com coração alegria Já tem dúvida Mambo foi feito Sob a mim Inquanto tenho vida Sob o bom Minha baby Já tem dúvida Mambo foi feito Sob a mim Inquanto tenho vida Sob o bom Minha baby Enquanto tenho vida Mambo foi feito Sob a mim Inquanto tenho vida Sob o bom Minha baby Inquanto tenho vida Mambo foi feito Sob a mim Inquanto tenho vida Sob o bom Minha baby Razão 10 versus grita Melodia quinta canta Minha rosa preferida 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 Razão 10 versus grita Melodia quinta canta Minha rosa preferida Minha rosa preferida Com coração alegria Minha rosa preferida Com coração alegria Quer 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 dizer Minha rosa preferida Eu tenho dúvida, mas vou ver que tu sou para mim Eu tenho dúvida, sou que vou minha bebida Eu tenho dúvida, mas vou ver que tu sou para mim Eu tenho dúvida, sou que vou minha bebida Eu tenho dúvida Yeah! Vocês gostam ou não? Vocês querem mais? Tem mais para vocês. Vocês querem mais? Ok, pessoal. Aquele é um momento de homenagem hoje mesmo homenagem a dois grandes colegas que hoje estão entre nós. Um de vocês não sabem cantar a música que vocês gostam, lindas pernas, e vocês cantam comigo, ok? Não tenho certeza, mas vocês têm maior vontade que vocês estavam com o vídeo hoje e estavam ali naquele mesmo palco ali para dividir aquele maravilhoso público e vocês, ok? Então, Play it, baby! Play it, baby! Chau! Traminhós! És Capa de pena mas não insistir Não És afinidade Se nós dois pra mais não veres Já não tentar Não tentar Riar É sempre assim Tadana mesmo Só Desordem És De nós dois já é prometido Sem futuro Nos destinos Nos caminhos Carta curta Ei! Enquanto guarda mágoa Já deixa ficar a cor Em nome de amor Que não vive Não deixa Apenas ficar Mas pra ser sincero O que mais me cria É pra nossa amor É pra nossa amor Faz o momento Que não passa Leva com o bom Leva comigo Lição que vida da nós Mas guarda com o bom Faz o momento que não passa Leva com o bom Leva comigo Lição que vida da nós Tadana mesmo E apenas ficar É pra nossa vida E apenas ficar Tadana mesmo Tomarás Amém Domarás O que mais ela Apenas ficar Cautas ficar Apenas ficar Apenas ficar Até apenas ficar Soares Cada um pra ser lado És que pena que acima não vai crer que coração És que pena que acima não vai crer que coração Tá assim que és que pena que acima não vai crer que coração És que pena que acima não vai crer que coração Muita seguir, muita seguir Muita seguir, muita seguir Obrigado por ter tocado essa música ali. Para quem aqui já assiste, ouve carreira de Netanyel, sabe uma ex-jovem, podia ser um dos melhores cantores de Cabo Verde, de sua idade, se que tivesse falecido. Tudo bem que a gente toca aquela música lá, sem sentir um alguém que te siga em estoques imanentes, para pensar que já repara, mas sempre que botou com a música de Netanyel, botou a faça de aparelho, então já a água te basou, para a morte está doendo. Ele cantou, para a morte estava junto com ele, naquele momento mais difícil. Netanyel podia ser mais ícone de quem for, produzido para esse senhor ali. Um salve de palmas para Dabi Lope. Exatamente. Para Dabi Lope, que a ele, nunca está cantando parabéns, para a morte é aniversariante hoje, mas agora nunca se fala de parabéns, mas não se fala de uma das maiores vozes, que já apareceu no Cabo Verde. Obrigado Lope, para o maior tipo lembra dele, obrigado Lope, para o maior tipo estava junto com ele, naqueles maiores momentos, e desculpem-me em ver o show. Eu estou à vontade, e o torno bem? Assim, pessoal, se eu me falo, Netanyel canto bem de fogo, eu apresento a mim, então eu me apresento a mim, a Estro Dabes, no Cabo para pôr no estúdio, grava, infelizmente que eu consegui gravar mais o show do que ele é, para o modo de vir e cair de nós. Então, aconteceu aquela maior tragédia, hoje é que está entre nós, mas pronto, é assim que vira. E eu se preparo? Quem que se preparou para cantar comigo? Então, Grubinhos, Minha vida muda tudo, depois que não se para, hoje longe de bom, valorizar, canto não estava junto, muito bom, moja maminha, dá valor, enquanto o povo tenta dar amor, me vivo ali, perdido na desilusão, O Grão Pinhosa canta comigo A estalita ao pensar-me com o boi Juntar de novo A estalita ao pensar-me com o boi Voltar de novo A estalita ao pensar-me com o boi Voltar de novo Yeah, yeah Come on! Show! 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 A estalita ao pensar-me com o boi Juntar de novo Show! Juntar de novo Juntar de novo Juntar de novo Deve logo Nuvega bola Eu sei o que você não Hoje me instalei De joelho na chão T'ai pedido perdão Mas hoje me instalei Te ajuda Mas nunca mais Vem que a tua voz eu chora A mim me goa demais Dirá-me ou lágrimas Yeah, baby Escolta pensar nos bons Vem que voltar de novo Estarei tão pensado no bom Vem que voltar de novo Estarei tão pensado no bom Estarei tão pensado no bom Yeah Mais um beijo, mais um beijo Só me culpou Obrigado, meu povo! 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 Beleza! 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 Todo dia, tudo hora Muita espera pra boa Tenta, diga, aquele momento Pra boca deixar sofrer Boa, minha vida, minha querida Eu sou o corpo Que o meu coração tá sendo feliz Eu sou o corpo Que o meu coração tá sendo feliz Eu sou o corpo Que o meu coração tá sendo feliz Eu sou o corpo Que o meu coração tá sendo feliz Eu sou o corpo 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 E vai dizer, perdendo não voltou, não Não tem ninguém Dá a vida Bom, Renato Bom, aí Yes Me ama Esse Eba 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 Opa, sabor e palma, Neto Neto, Neto Quenta viver não Sem ninguém Quenta viver não Ota cola, ola cola e Ota xindi, ota xindi Ota cola, ola cola e Ota xindi, ota xindi Ota cola, ola cola e Bonito É você, guiões, grega Uau Uau Xão Xão Doe Xão Neto 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 Me devagarinho Que já com os pedos Me quina pazinho De manhã não verá Não sei o que contar Me devagarinho Que já com os pedos Me quina pazinho De manhã não verá Não sei o que contar Música De manhã não verá Não vive a canta do tempo Tem ninguém, não vive a canta do tempo Não vive a canta do tempo Eu achei! Eu quero não breguer! Eu quero não breguer! Breguer! Que mato! Dê-me uma vez! Aguenta! Reconsegue, meus queridos! Gamoia, Maldi! Vocês sabem ou não? Se vocês sabem também, é pra pôr dormir pra minha esquerda! Uau! É sim, pessoal! Muito obrigado pela minha presença ali! Muito obrigado, Câmara Municipal, por aquele convite ali! Muito obrigado, banda! Que não esqueçam da vida, nós todos não merecemos uma oportunidade, certo? Dê-me uma vez! Trum! 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 Trum!